Filho, o que você não pode olhar está carregando agora. E se eu olhar só um pouquinho? Isso é sério, o que apareceu? Assim, ó. A lua. Então você nunca deve olhar para ela até completar 18 anos. Turma, preciso fazer uma lista do que cada um não pode olhar. Eu não posso olhar para o sol. Eu não posso olhar para cachorro. E eu não posso olhar para plantas. Eu não posso olhar para a lua. Nossa, o seu é o mais fácil. Ei, mano, já estou ficando com medo dessas coisas. Concordo. Eu não sei o motivo deles fazerem a gente não poder olhar para as coisas. E o Miguel que não pode olhar para a mãe dele. Cheguei, mãe. Por que essa demora? Já te falei para vir logo. A lua nasce cedo. A senhora já sabe que eu estou cansado disso já. Todo esse mistério de não poder olhar para as coisas, eu até agora não entendi. É até completar 18 anos, filho. Eu não podia olhar para a água. Filho, vamos dormir. Já está tarde. Sim, pai. Só estou olhando as últimas notícias. Adolescentes começam a desaparecer. Autoridades dizem que eles decidiram quebrar a regra e olhar para o que não deveriam. Oi, gente. Vocês viram o Victor? Faz um dia que ele não atende o celular. Sinto muito, mas você não sabe que ele se foi? É verdade, mano. Parece que ele quebrou as regras. Não, ele não faria isso. Ele tinha muito medo. Filho, eu sei que você está triste pela morte do seu amigo, mas deve dormir. Amanhã você tem aula. Já sei. E se eu olhar a lua só com um olho? Como ele é linda! Regra quebrada. 10, 9, 8, 7...